Eu voltei pra poder dar uma reformulada aí no vídeo né, até porque eu não queria deixar ninguém de fora né, e eu já tinha pensado nisso, mas vamos aí pro bicho aí, quem sabe aí ó, palpite forte aí, que não era pra poder ter aparecido, não apareceu tá, e eu acho que ele pode tá vindo agora, mas tudo acontece né, vamos lá, é burro, avestruz, borboleta, cavalo, eu vou de galo também tá, galo, e também tem o tigre tá, esse daí é um dos palpites aí forte aí que vocês podem tá jogando aí tá, pode fazer um grupo, um terno, é bicho que vai aparecer agora na federal, eu vou fazer um terno também tá, vocês podem fazer um terno de avestruz, borboleta e cavalo, esse é um terno, pode aparecer.